Rapaziada, eu tô aqui novamente, gão na área pra quê? Camisa 10 e a faixa, toca pro pai que o pai desenrola. Só pelo título você já veio correndo pra cá, né? Coisa de graça, como que é? Minha avó falava, até iria só na testa. Então, ó, vamos descobrir hoje coisas que você pode ter de graça na sua vida e você nem sabia, nem imaginava. Segunda via de documento. Mano, ser assaltado é osso. Por quê? Leva seu dinheiro, leva seu boot, seu boné, seu documento, sua carteira. Aí você fala assim, pô, mano, firmeza. Os bagulho, eu trampo pra ter de novo. E o RG, como é que eu faço pra ter outro? Mano, vou te falar que quando eu perdi o meu, eu quase desisti. Falei, vamos ficar sem documento. Ah, agora eu sou indigente, quero nem saber. Mas como que eu ia entrar nos rolês com essa carinha de neném? E a moça fala assim, você é menor de idade, garoto. Entendeu? Cara, é boa. Sua mãe sempre dá essa dica, né? O quê? Pra não morrer indigente. É, tinha que decorar o número ainda. Sempre andar com um... Não, andar com a Xerox autenticada, porque se perdeu o documento, tem que tirar outro. E decorar os números. Ah, faz eu decorar a tabuada, RG, CPF, CEP... Aí eu já sei tudo. Se você fizer o boletim de ocorrência, o famoso BO, e apresentar na hora de tirar a segunda via do RG, você não pagará nada, você não pagará a taxa da segunda via. Você vai falar assim, ah, mas é só 22 reais. Eu lembro que na época que eu tirei era isso, não sei hoje. É pouco, mas já ajuda, entendeu? Ficar gastando à toa, sendo que não precisa. Será que é 22 reais ainda? Aumentou, né? Então, rapaziada, você viu que aumentou, né? Então faz o bonitinho de ocorrência, tudo bonitinho, vai lá, apresenta o BO, fala aqui, ó, fui assaltado, quero a minha segunda via e você vai ter. Ó, mas se acontecer isso com o seu coroa, com o seu pai, com a sua mãe, ou se você é um coroa que está me assistindo, certo? Tem mais de 65 anos, você não pagará nada. E pra você, minha senhora, minha linda, minha fofa, com mais de 60 anos, você também não paga. E pra quem está desempregado há mais de 3 meses, também não será cobrada essa taxa. E pra quem está numa situação financeira também ruim, você pode assinar um termo que também não será cobrado nada. Vamos economizar onde dá pra economizar, rapaziada. Viu a oportunidade de economizar, economize. Caso não tenha sido RG, tenha sido CPF, fique em paz porque é mais suave ainda. Você entra na Receita da Fazenda e lá tem todo o esqueminha pra você copiar o seu número novamente. Você vai imprimir e vai ter lá de novo, o seu CPF de novo. Rapaziada, caiu sua ligação, fique tranquilo. Mano, você está ligado quando você está naquela ligação importante que demorou pra caramba pro cara te atender, te colocou naquela musiquinha de espera, aquela musiquinha de elevador? Opa, o batarde é... Ah, não, filha da... Enfim, ele atende, ele começa a falar com você e cai. Nossa... Eu fico louco da vida, meu Deus do céu. Mas, ó, você pode retornar de graça essa ligação e eu vou te explicar como. Óbvio que você vai ficar com raiva pela ligação ter caído e falar assim, nossa, vou ter que ligar de novo, vou ter que pagar tarifa. E quanto mais tempo você fica na ligação, mais cara a ligação fica, certo? Só que não, rapaziada. Fica ligeiro que você pode retornar essa ligação de graça, mas, ó, tem que ficar ligado. Porque só são 120 segundos pra isso acontecer. Se você demorar mais, aí cobra. Mas se você ligar dentro de 120 segundos, que são dois minutinhos, você não é cobrado. Ó, mas fica mais esperto ainda, tá? Lembra, eu sou assim, eu sempre anoto, falo assim, ó... Hum, tal dia caiu a ligação, eu liguei dentro dos 120 segundos, vou anotar o dia que é, pra quando eu vi sua fatura da telefonia lá, você vai falar assim, ah, filha, mas eu liguei dentro de 120 segundos, você não pode me cobrar. E, ó, fica ligeiro também pra dar o like, se inscrever. Eu tô aqui quase sempre, tem gente muito bacana aqui também. Já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Por mim. E a internet também dá pra ser de graça? Rapaziada, caso você tenha arrumado um namorado, uma namorada, certo? Vai fazer aquele teste assim, ah, vamos ver se nós dá certo, vamos morar junto, vem cá, amor, vamos ser felizes. Só que você tem internet na sua casa antiga, calma, você não precisa cancelar. Você pode ligar lá e falar assim, ó, eu vou pôr uma nova casa agora, eu queria suspender aquela outra por 120 dias. E você fica durante 120 dias sem pagar nada. 120 dias, que são quatro meses. É isso. Caramba! E depois desse prazo, ou você coloca a internet na sua casa nova, ou você volta pra sua casa antiga, porque começa a ser cobrado tudo automaticamente. Não vão cobrar por esse tempo parado, mas vão voltar a cobrar de novo, entendeu? Caso você tiver brigado com a namorada, e fala assim, ah, não deu certo, vou voltar pra casa da mamãe, vai ficar mais fácil, porque é só você ligar lá e falar assim, oh, pode voltar com a internet. O bom é que você irá economizar esse tempo que você ficou parado, entendeu? Aí depois é só dar uma ligadinha lá pros caras, falar que quer voltar, falar, pô, não deu certo lá com a morena, o bagulho... Miô. Ó, só não fica indeciso, fica brigando com a mulher, sai de casa, vai pra outra, vai e volta, porque, ó, isso só pode ser feito uma vez em um ano, certo? Então se decide também, truta. Rapaziada, me deixa sem tudo na vida, mas sem internet não dá, até porque o meu ganha-pão. Eu tô aqui, mas eu tô comendo comendo de casa, não posso ser sem internet, jamais. Rapaziada, a gente sempre tem o medo das coisas darem errado na nossa vida, e a gente, por um acaso, precisa de um advogado, precisa de paz e justiça. E todo mundo sabe que é demorado, e se é demorado, não é barato, é muito caro. Pode ficar suave, porque dá pra você buscar seus direitos de graça, e tem três formas disso, eu vou te explicar. A primeira é através do Juizado Especial Cível. Lá, calma aí, antes disso, coloca escrito aqui, porque é difícil. Ó, lá você nem precisa de advogado, na real, mas caso precise, eles te disponibilizam de graça. E nas pequenas causas, até 20 salário mínimo, tá? Que é por volta de uns 20 conto, 20 mil reais, é mais ou menos isso. Se abaixar até lá é menos, se aumentar é mais. A segunda forma é na defensoria pública. Caso você queira processar alguém, não sei o motivo, ou precisa se defender de algum processo, ó, mas isso não serve para processo trabalhista, certo? E a terceira opção é você ir atrás das faculdades de direito, pra ir pra faculdade. Não é pra ir naquele, tá ligado, na frente, sempre tem um na frente. Não, é pra ir lá, pra ir na faculdade, na sala de aula, trocar ideia com os caras. E algumas faculdades tem escritórios lá dentro, que são os núcleos de assistência jurídica, que atendem todas as áreas do direito. Quais são elas, diretor, que eu não lembro, que são muitas? Previdenciário. Previdenciário. Trabalhista. Trabalhista. Pequenas causas. Pequenas causas. Causas maiores. Causas maiores. E qualquer treta aí que precisar resolver. E qualquer EBO que você precisar resolver. Dá um salve na rapaziada, que eles vão te ajudar. Mano, eu fico imaginando que deve ser complicado socializar com a rapaziada, porque imagina, mano, na faculdade, campeonatinho de futebol, pá, você dá a entradinha no seu companheiro, ele vai falar, é, vou te processar. Agora eu vou falar poucas e boas. Opa, boa! Ah... O senhor está de puta cabeça.